Não, 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 a privatização! Uma jornada de quatro horas ou mais tendo pela frente. Como eu disse no início, vou respeitar a democracia, estamos aqui nesse ambiente de saturno, grande debate. Mas se você não respeitar o orador que estará fazendo uso da palavra, infelizmente eu terei que cumprir o movimento interno. Não quero assim o fazer. Estou grindo, vocês ou nós? Estou grindo ou não? Muito obrigado a todos os que estão. Vou parar de vocês e eu vou parar de falar.